Nossa, meu cabelo tá tudo estranho, velho. E fala rapaziada, eu sou o Tino e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês aqui ao vídeo de parkour em Lisboa que vocês me pediram demais. Porém, antes de começar o vídeo, eu queria agradecer aos nossos membros aqui do canal, que no momento é o André Morgado, o Modern Noob Gamer, o Nuno Frade e o André Silva. Muito obrigado a todos os membros. Caso você queira aparecer nos comentários dos vídeos e também quiser apoiar o canal de alguma forma, é só você virar membro do lado do botão de inscrever-se, tá? Tem três opções de quantia lá e vai ajudar demais aqui o canal, beleza? Bom, lembrando a vocês que o canal aqui não é voltado a parkour, então, cara, eu não entendo nada de parkour, né? Não esperem que eu fale, nossa, aquele passe, não sei o quê, nossa, aquele... nossa, nossa. Eu acho que o meu físico aqui mostra porque eu não entendo de parkour, né? Então, né, vamos com calma. Mas eu quero usar esse vídeo também pra gente conhecer um pouco mais sobre Lisboa, né? De Lisboa, porque como vai ser um parkour dentro da cidade, ele vai mostrar bastante da cidade ali. Vamos aproveitar pra ver também. Além de curtir, né, o cara pulando tudo. Lembrando que o link do vídeo vai estar na descrição, todos os créditos ao canal Ampsold. O link vai estar na descrição do canal e do vídeo. Vamos lá dar uma conferida. E vamos ver, esse vídeo é de mais de um ano atrás, porém, eu acho que vai ser muito da hora a gente reagir. Vocês pediram lá no Instagram demais. Eu vou tentar botar aqui na tela o print que eu coloquei lá pra reagir a esse vídeo ou a Polícia Parte 3 aí de Portugal. E esse vídeo ganhou disparado. Então, se você quiser participar também das votações de vídeo, essas coisas, é só me seguir no Instagram, ThiagoLeonelTix, tá? Na descrição aí também. Bom, vamos deixar de enrolação e vamos reagir ao vídeo que tem 4 minutos. 3, 2, 1 e... Ai, meu Deus. Go! Eita. E eu acho que eu vou trocar a música de fundo, tá? Do vídeo. My name is Luis. My name is Luis. Ah, o cara é português, então. My name is Luis, será? Não sei. Luis Alckmin. Nossa, velho. Olha o jeitinho da cidade, cara. Olha o bondinho que eu falei. Trenzinho, não sei se vocês chamam de bondinho ou trenzinho. É o cara tocando. Galera, eu moro em cidade de interior aqui do Brasil, então, assim, tem umas coisas que... Pode ser normal aqui também, só que eu não... Pra mim não é, né? Nossa, que... Não, mas o cara manja pra caramba também, né? Nossa, você é doido? Ué? Ai, que... Ai, que da hora, velho. No meio da cidade. A farmácia ali pro canto. Dá pro cara ser bombeiro já, né? Desse. Nossa, que bonita essa praça. Olha lá. Até lá na frente. Tinha uma coisa desenhada ali na parede, não, muito agradável. Esse cara é foda. Ah, o bondinho de novo. Ah, verdade. A marca que bom de sorvete em Portugal chama Olá. Aqui no Brasil é que bom. Eu vi ali na placa. Ai, caraca. Meu Jesus. Meu Jesus. Nossa, que bonito, cara. Bem no litoralzinho ali. Nossa, cara. Um dia eu ainda vou conhecer muito Lisboa, mano. Não só Lisboa, como eu quero conhecer Porto. Nossa, tem muita cidade que eu cresci em Portugal, mano. É o cara invadindo as casas mesmo. No meio da... Oi, velho. Calma, tio. Não, mas a gente tá comendo lá com sua família. É parece um cara pulando tudo. Ah lá, essas construções antigas é muito da hora, velho. E é bom pra fazer parkour também, né? Pelo visto. Nossa, mano. Eu não consigo... Eu acho que o primeiro pulo que eu desse ali eu parava. Porque eu ia falar... Chega. Você tá doido. Ah lá, ele... Ah, ele não vai fazer isso não. Ele vai. Beleza. Galera, não façam isso em casa, tá? Não subam em... Em tetos de carro que não é de vocês, tá? Só... Eu não sei se... Né? Nossa, ele vai no telhado. Nossa, mas que telhado... Parece um chão, o telhado. A telha ali. Nossa, você é doido. Imagina escorrer com a cara de... De queixo no negócio. Nossa. O cara não para, velho. O cara não... Ah, é legal ver a cidade dessa forma também, né? Mostra algumas partes da cidade que a gente... Geralmente a gente não vê em vídeo, né? A gente de fora. Mostra... É mais... Mais que... Mais cru, né? Tipo, uma amostra melhor até, eu acho. Mais de dentro, ó. É, eu que agradeço. Por ter assistido. Vou me inscrever. Ah, seu Instagram é... Luiz Alckmin. Alckmin. O quê? Miau. Ah, tá no gato. Entendi, é. Tá no... Na árvore. Ah, o cara fez uma comprinha aí na Nortifruti, né? Nossa, que partezinha da hora, mano. Ah, mano. Olha aí, o cara é doido. É, o cara é doido. Eu já percebi isso. Mano, muito da hora, velho. Muito da hora. Como eu falei pra vocês, galera, eu não entendo muito de parkour. É, vocês que pediram pra mim reagir esse vídeo, tá? Então, eu já deixei claro desde o início que eu não entendi de parkour. Às vezes, tem gente que clica no vídeo e fala assim, Nossa, o cara vai falar tudo sobre pulo, não sei o que, é o jeito de dar... Não, eu não entendo de parkour. Tem muitos canais aí que entendem, mas eu não entendo de parkour, cara. Você quer saber um canal muito foda do Brasil de parkour, que não posta mais parkour, só que o cara fez muitos vídeos, ensinou muita coisa, é o Pedro Amaral, tá? Não é comigo. Eu imaginei que seria legal a gente assistir esse vídeo. Uma, porque vocês pediram, e outra, porque iria mostrar um pouco da cidade de uma forma mais crua, né? Eu não sei como explicar. Tipo, uma forma que... Partes da cidade que, geralmente, você não vê em vídeo. Ah, um vídeo de apresentação de Lisboa. Não tem essas partes, entendeu? É um vídeo mais... Que mostra mais umas áreas que eu, pelo menos, não viria de longe tão cedo. Só se eu fosse pra Lisboa mesmo. A cidade é linda. Claro que toda a cidade no mundo inteiro vai ter partes que são lindas, partes que são mais ou menos, tem partes que são mais feinhas em todo o mundo. Não tem uma cidade só... Só se for lá em Dubai, né? Dubai é meio doido. Mas, de resto, cara, toda a cidade no mundo é assim, sabe? Mas só que cada cidade tem sua peculiaridade, sabe? Tem o seu jeitinho. Tem o seu jeitinho de coisa que, às vezes, uma pessoa pode não achar bonito, mas é bonito. E eu tenho muita vontade de conhecer Lisboa, Porto, tem... Nossa, tem muita cidade. Braga também, eu acho da hora. Vitória. É Vitória, não. Guimarães, né? Tô confundindo com o time já. Guimarães também, tenho vontade. E, cara, legal esse vídeo. A gente meio que andou dentro da cidade aí, pulando as coisas, junto com o Luiz. Luiz, né? Eu vou deixar o link do vídeo na descrição, porque todos os créditos são deles. E também, eu não sei se eu vou deixar a música do vídeo rolando no fundo, tá? Eu não sei se tem diretoral. Mas, cara, fantástico. Fantástico. O cara manja muito. Fica pulando. Mano, eu não tenho... Eu não teria como fazer isso. Eu não aguento. Eu acho que se eu desse dois pulinhos, eu ia cansar já. Eu ia falar, meu... Chega, velho. É, o Luiz, ele tá falando que é um atleta de parkour com as experiências, assim como todos os tipos de movimentos, não sei o quê. Aí, tá mostrando as redes sociais do Upsold. Upsold, eu vou falar que é assim. Eu comentei lá no vídeo deles, pedindo autorização do vídeo. Eu vou tentar mandar um outro comentário pra eles em alguma rede social, porque eu já pedi lá, pra não ter problema nenhum, né? Porque eu acho legal a gente te perguntar, né? Apesar de eu já ter feito uma... Meio que eu mandei uma pergunta já, né, pra eles. Perguntas que eu podia usar. Mas é isso. Espero que você tenha gostado. Muito da hora, cara. Pelo visto, esse canal tem muitos parkours em um monte de cidade, mas em Lisboa, que tem mais views, né, mano? Quem manja de parkour, deve ser muito da hora pra fazer parkour em Lisboa, porque parece que tem muita área pra fazer, pra praticar, né? Mas é legal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curtiu, deixe seu like. Se inscreve no canal, não for inscrito. E até o próximo vídeo. E tchau! Desculpa a falta de vídeo, tá, galera? É que o trabalho tá me matando. Tchau!